Que pecado A inveja que provoca em toda a gente O ocultemos tristemente Que pecado Que este amor se é tão grande Que não fuja Que não grite Nós sabemos que é valente E vivamos às escondidas O melhor que Deus nos deu Nas nossas vidas Que pecado Não poder amanhecer Em dos teus braços Desfrutar desse carinho Em que eu repasso Minha vida Que pecado Que pecado Que a noite terminar A tão depressa Que levar o teu perfume Com a brisa Meu amor Que pecado Que pecado Que este amor se é tão grande Que não fuja Que não grite Nós sabemos que é valente Nós sabemos que é valente E vivamos às escondidas O melhor que Deus nos deu Nas nossas vidas Que pecado Que pecado Que à noite terminara toda a tua canção E lavara o teu perfume com uma brisa Meu amor, que tocado Que à noite terminara toda a tua canção E lavara o teu perfume com uma brisa Meu amor, que tocado Que tocado Não poder amanhecer em teus braços Desfrutar desse carinho em teu regaço Minha vida, que pecado Que pecado Que à noite terminara tão depressa E levar o teu perfume com uma brisa Meu amor, que pecado Que à noite terminara tão depressa